Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o Kaique, professor aqui das leis municipais da MGR Concurso e nesse vídeo vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos sobre as leis municipais do município de Araucária, tá? Lembrando que aqui eu vou trazer cinco vídeos, tá? Cada vídeo aí com questões relacionadas aqui às leis cobradas no edital aí do município de Araucária, tá? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer cinco questões sobre a lei 2097 de 2009, que é a lei que trata aí da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Se você não quer perder nenhum vídeo dessa nossa sessão de vídeos aqui, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like também aí pro YouTube recomendar esse vídeo aí para mais pessoas aí, pra mostrar que esse vídeo aí é importante aí para mais pessoas. bacana. Inclusive, se você aí vai fazer essa prova de Araucária e você quer aí um curso completo aí, um curso para te guiar aí rumo ao caminho da aprovação, tenho aqui para mostrar para vocês o curso completo aqui de Araucária da MGR Concurso. É um curso sem enrolação, um curso direto ao ponto, um curso que se você estiver começando do absoluto zero aqui, já começamos aqui no nosso módulo de nivelamento, não tem problema nenhum se você estiver aí do absoluto zero, agora não tem problema nenhum se você nunca fez uma prova de guarda municipal. É um curso diferente dos outros cursos, por quê? Porque ele é um curso completo, tá? É um curso que vai trazer tudo, inclusive aqui a legislação municipal, que eu sou professor e já estou aqui no processo de gravação da legislação municipal. tem aqui, ó, ética e sigilo profissional, tá? Todas as matérias cobradas no seu edital vão estar aqui, ó, exemplo aqui, ó, estatuto da pessoa idosa aqui. Você vai ter aqui, ó, uma aula, ó, do artigo 1 ao 7. Nessa aula aqui você vai ter aqui, ó, um material em PDF de apoio. Gente, é muito bacana, tá? É um conteúdo aí muito bom que a MGL aqui traz para vocês, uma oportunidade bem legal. Então, gostou? Link na descrição, é só clicar no link que vai ser já direcionado aqui para você estar adquirindo o curso da MGL Concurso. É um curso completo, um curso excelente, bacana? Vou colocar aqui as questões na tela para a gente estar começando a responder as questões da lei 2097 de 2000. Estão na tela aqui as nossas questões, então bora começar, bora para cima, vamos lá. Questão de número 1, vamos começar fácil, vamos começando fácil, não vai dificultar. De acordo a lei 2097 de 2009, é a sigla da Secretaria Municipal de Segurança Pública, SSP, SMSP, SEMP ou SMUSP. Qual aí é a sigla da Secretaria Municipal de Segurança Pública? Secretaria Municipal de Segurança Pública. A letra é feia, mas é isso aqui, tá? SMSP, bacana? Então, essa é a sigla aí da Secretaria Municipal de Segurança Pública 2. De acordo a lei 2097 de 2009, a Secretaria Municipal de Segurança Pública tem na sua estrutura básica o gabinete do secretário, bacana. Faz parte deste gabinete a ouvidoria da Guarda Municipal, a Coordenação Técnica de Defesa Civil, a Coordenação de Prevenção e Reinserção Social ou a Coordenação Técnica de Prevenção à Violência e Acidentes? Qual desses quatro aqui faz parte da estrutura do gabinete do secretário? Aqui, ó. A ouvidoria da Guarda Municipal. Bacana? A ouvidoria da Guarda Municipal de Segurança Pública e o Prefeito Municipal em assuntos pertinentes às atividades da Guarda Municipal. Delegar? Não, né? Delegar? Não, ele não vai mandar, né? Tá errado aqui a nossa alternativa. A. Terceirizar a responsabilidade pelo controle e disponibilização de veículos e de outros equipamentos de uso da Guarda Municipal. Compete direção da Guarda Municipal terceirizar? Também tá errado aqui. Tá? Receber as críticas, sugestões, reclamações originárias de fontes externas relativas à Guarda Municipal e tomar as medidas pertinentes sem encaminhar a ninguém. Aqui tá errado, tá? Se sem encaminhar a ninguém, tá errado. Então só pode ser aqui a nossa alternativa de estudar, preparar e instruir os processos, os expedientes internos e externos a serem encaminhados à decisão do secretário municipal de segurança pública ou prefeito municipal. Nosso gabarito aqui, alternativa D. 4. De acordo a lei 2097 de 2009, a ouvidoria e corrigidoria da Guarda Municipal de Araucária reportam-se diretamente a quem? Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de segurança pública, ao chefe da Guarda Municipal ou ao inspetor da Guarda Municipal ABC ou D? Bom, a ouvidoria e a corrigidoria da Guarda Municipal se reportam-se diretamente ao secretário municipal de segurança pública. Legal? 5. E última questão. De acordo a lei 2097 de 2009, compete ao secretário municipal de segurança pública. Então é uma competência aqui do secretário municipal. Promover a integração das unidades, assegurando a execução dos programas conforme direitos determinados, evitando duplicidade. Não, isso aqui é do diretor. Tá? Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Segurança Pública e outros legalmente constituídos também é do diretor. Tá? Manifestar sobre contratos ou convênios firmados pela secretaria com outros órgãos públicos estaduais e federais também é aqui do diretor. Então só pode ser aqui de novo a nossa D. É encaminhar ao comitê técnico de estágio probatório para instaurar o devido processo contra servidores que não obtiverem a pontuação mínima exigida em lei e regulamentação própria. Bacana, gente? E aí? Foi difícil? Foi fácil? Tá? Lembrando, tá? Se quiser um curso completo aí, inclusive com legislação municipal que já está em processo aí de gravação, vai ser completíssimo esse curso para você. É, link na descrição aí o nosso curso completo que eu apresentei para vocês no começo da aula, nosso curso da MGL Concurso. Bacana? Curte esse vídeo, tá? Comenta aí, comenta aí também quantas questões você acertou aí dessas cinco, tá? E compartilha esse vídeo aí com um amigo que vai fazer esse concurso também da Guarda Municipal de Araucária. Bacana, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!